Ih, mané, a chapa tá esquentando na palmeirinha BOTA A CARA BOTA O COMPO TODO, PORRA BOTA O COMPO TODO, PORRA Comemoração do aniversário do irmão Predador BOTA A CARA BOTA A CARA BATI NA PALMA DA MÃO BATI NA PALMA DA MÃO BATI NA PALMA DA MÃO BATI NA GARRAPASIADA O CERCO tá se fechando Por causa do corredor O baile e fãs estão se acabando Eles estão bolados Querem nos prejudicar Ainda tudo há motivo Que é ir pro baile querendo brigar Cabeça de passarinho Ouça a minha ideia Para de vacilação Leve no brindão Que a coisa tá séria Se não nasce sem miséria Vou te alertar Vale funk na favela Não tem corredor Não pode brigar Não, 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 não Na favela não Não, 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 não Na favela não Então Quando você for ao baile Pare de pensar em briga Sabe é que o seu ingresso Pode custar Sua própria vida Isso é mancada Pode levar fé Quando não sai quebrado Sai tudo suado Ainda perde a mulher É Preste muita atenção A chapa tá ficando quente Seja um cara valente Inteligente Pense com a mente Lute com a gente Para de vacilação Se quer brigar Lumbar e funk Vou te dar o papo Na favela não Não, 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 não Não, 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 não Na favela não Se subir no vitica De frente pro mar Não pague pra vacilar Se subir na favela Do arará Não pague pra vacilar Salgueiro, turão No bora, eu fomegar Não pague pra vacilar Na palmeirinha Tente se ligar Não pague pra vacilar É que é É Não, não, não Na favela não Não, 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 não Na favela não Se subir no complexo Do alemão Para de vacilação Na fazendinha Vai pro caldeirão Para de vacilação Nova Brasília Glata São João Para de vacilação Mineira, mangueira Calu e pavão Para de vacilação Quero ouvir Não, não, não Na palmeirinha Não, não, não Na palmeirinha Não Então bate Bate na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão Raiz Não, não, não Bate na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão dejadar E P dollar Tolerá superstição Vamos して